Petroleiros gaúchos aderem à paralisação nacional em protesto contra leilão do campo de Libra, localizado na camada de pré-sal. Trabalhadores fizeram ato público no centro de Porto Alegre. Governo do Estado lança operação para recuperar rodovias gaúchas. Termômetros com marcação a mercúrio devem sair do mercado até 2020. Boa tarde. As estradas gaúchas com os problemas de maior gravidade devem ser recuperadas. O governo estadual decidiu adotar medidas de emergência decretadas hoje para agilizar a restauração de centenas de quilômetros em dezenas de rodovias. O decreto prevê a recuperação de 62 trechos em 28 estradas gaúchas. As rodovias, incluídas como emergenciais, vão ser divididas em três lotes, conforme a condição e volume de tráfego. Dos 808 quilômetros previstos na lei, 206 foram considerados em estado crítico e vão contar com 100 milhões de reais do Tesouro do Estado para a recuperação. As obras, no primeiro lote, iniciam a partir de dezembro. Evidente que vai levantar alguém e vai me dizer lá no trecho em Santa Vitória, tem uma RS que está em um estado crítico. Mas eu tive que escolher, e aí o trabalho técnico foi feito considerando também o VDM, o volume de veículos que passa por aquela rodovia. Então nós estamos pegando aquelas que têm mais VDM, que têm ação judicial e que se encontram no estado mais crítico. Os recursos para a recuperação de 602 quilômetros das estradas dos lotes 2 e 3 vão vir do BNDES, por meio dos programas ProRedes e ProInvest. A emergencialidade tem prazo máximo de seis meses. O decreto, segundo o Daer, vai agilizar a execução dos projetos das obras. Dezesseis rodovias já têm ações judiciais para a gente intervir imediatamente. Se eu não tenho condições hoje de estrutura para esse atendimento, eu tenho que contratar a emergencial. Eu não posso mais liberar, em cima desse relatório que foi nos apresentado, de situação da malha, tentar trabalhar somente com as minhas equipes de tapa-buraco. Não tenho condições. Nós temos que decretar emergencialidade até para não provocar mais acidentes. A construção da quarta faixa na freeway deve melhorar o deslocamento e diminuir o tempo de espera para os motoristas. Mas antes da conclusão da obra, os condutores devem ter muita atenção e paciência. Os trabalhos se concentram na entrada e saída da capital, no trecho entre a BR-448 e a Avenida Castelo Branco. São cerca de 5 quilômetros de novas faixas de rolamento nos dois sentidos. Segundo a Concepa, o motorista fica em torno de 5 horas por dia no trecho. E a ideia é diminuir o tempo de espera. Com certeza minimiza, até porque o usuário tem uma faixa a mais, a rodovia tem uma capacidade maior. Então ele tem uma área de escape maior para ele poder se posicionar. Com a implantação do projeto de um viaduto de acesso a João Moreira Maciel, ele terá um novo caminho, uma nova rota de entrada ao centro de Porto Alegre via acesso municipal. E assim, com certeza, vai ter ganhos muito maiores do que simplesmente o alargamento da quarta faixa. A Concepa investiu 9 milhões de reais na obra, prevista para ser concluída em janeiro. Por causa da obra, os motoristas devem prestar atenção no limite de velocidade permitido no trecho. Antes, era 100 quilômetros por hora, agora 80. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para quem circular por aqui à noite para redobrar os cuidados. Nós teremos um transtorno bem maior do que já é o congestionamento normal. Primeiro, nós teremos retenção de fluxo, reduzindo uma faixa durante o horário do dia, após as 8h30, 9h até as 16h. Infelizmente, se a gente não contar com a atenção ampliada do motorista, o número de acidentes pode aumentar. Porque serão mais carros, mais fluxo e pode ter um número maior de acidentes, consequentemente. A audiência sobre o caso da bióloga gaúcha e ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel, presa na Rússia com outras 29 pessoas, foi adiada devido à falta de um tradutor juramentado. A audiência estava prevista para hoje, às 4h da madrugada, pelo horário de Brasília. A informação foi divulgada pelo Greenpeace. A organização não sabe em qual data deve ocorrer a audiência. O grupo está sendo formalmente acusado de pirataria, depois de tentar realizar uma ação de protesto em uma plataforma de petróleo na região do Ártico. Na Rússia, a pena para este tipo de crime pode chegar a 15 anos de prisão. Assista depois do intervalo. Aparelhos de medição que usam mercúrio deverão ser substituídos. E também... Petroleiros gaúchos protestam contra leilão de campo do pré-sal. Jornal da TVE, primeira edição. Apoio cultural Banrisul. Há 85 anos, a sua história é o que move a gente. Banrisul, 85 anos. Evoluindo sempre com você. Os bares do bairro Cidade Baixa, na região central de Porto Alegre, devem ficar abertos até mais tarde. A medida aprovada ontem começa já neste domingo e se estende até o dia 16 de fevereiro, quando termina o horário de verão. Com a mudança, os estabelecimentos podem funcionar até as duas horas da manhã, nas quintas-feiras, e até as três horas, nas sextas, sábados e vésperas de feriados. A questão é polêmica porque moradores da área reclamam do barulho noturno. A Organização Mundial da Saúde determinou que até 2020 devem ser eliminados o uso de aparelhos de medição que contenham mercúrio, como o termômetro, por exemplo. Aqui em Porto Alegre, o Hospital de Clínica se adiantou e substituiu todos os termômetros tradicionais por aparelhos digitais. Os efeitos da exposição ao mercúrio divulgados pela Organização Mundial de Saúde são nocivos quando impregnados no corpo em grande quantidade. A garantia é dada pela coordenadora clínica do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul. Segundo Isabel, o termômetro usado no dia a dia, por exemplo, que contém o metal, não causa prejuízos à saúde quando quebra. A gente tem bastante tranquilidade com o acidente de mercúrio de termômetro porque ele não é absorvido pela via gastrointestinal. Ou seja, quando se quebra o termômetro dentro de casa e ficam os resíduos das bolinhas do metal no ambiente, se uma criança eventualmente ingerir não vai acontecer nada porque esse elemento metálico não vai ser absorvido pelo estômago. Já em hospitais e instituições de saúde, os riscos aumentam. Nós temos a preocupação deles serem inalados por trabalhadores da área da saúde ou por pacientes mesmo, se for num hospital. E aí, a longo prazo, esse mercúrio inalado pode sim causar efeitos bastante tóxicos. No hospital de clínicas, todos os termômetros que contém mercúrio utilizados nos 800 leitos já foram substituídos por outros modelos em 2011. E são 180 novos aparelhos adquiridos todo mês. Também foram eliminados destiladores de água e aparelhos de medição arterial que contém a substância. Nós que prestamos um serviço de assistência à saúde, não poderíamos colocar em risco os nossos clientes e também os nossos funcionários utilizando um equipamento que venha a potencialmente causar, dando à saúde das pessoas. Os termômetros digitais hoje, eles são certificados pelo Inmetro. Nós compramos e qualquer um pode vir a adquirir esses termômetros. A diferença entre o termômetro de mercúrio e o digital é que o primeiro custa R$ 10,00 a menos que o segundo e tem maior durabilidade. Além disso, só mesmo em caso de quebra, ele precisa ser substituído. Hoje, muita gente prefere ter em casa os dois termômetros pela praticidade, o de mercúrio pelo costume e porque acreditam medir melhor a temperatura do corpo e o digital porque é mais rápido. Eu tenho dois, eu uso geralmente o digital que dá preciso, né? Eu sou técnica de enfermagem, então só o que a gente usa é o digital. Ele é mais prático, mais rápido, parece-se. É uma questão de oportunidade você ter na mão para usar, mas eu acho que os dois são bem eficientes. O 29º dia de greve dos bancários do Banrisul está sendo marcado por uma passeata que começou ao meio-dia. A concentração foi na Praça da Alfândega. O destino é o Palácio Piratini. Além do reajuste salarial, os funcionários da instituição pedem avanços no plano de carreira e melhores condições de trabalho. Depois da passeata, haverá uma nova Assembleia da Categoria. Na negociação, a direção do Banrisul reconhece que é necessário reestruturar algumas funções. Aproximadamente mil pessoas ligadas a movimentos sociais ocuparam nesta manhã o prédio do Ministério de Minas e Energia em Brasília. A ocupação ocorreu em apoio à greve dos trabalhadores da Petrobras, que começou hoje. Eles exigem a suspensão do leilão do Campo de Libra, o primeiro do pré-sal, sob regime de partilha. Os trabalhadores não querem que os campos sejam gerenciados por empresas privadas. O governo federal considera que o modelo de exploração está adequado às condições econômicas do país. Em Porto Alegre, os petroleiros aderiram à paralisação nacional. Os manifestantes se concentraram na Praça da Alfândega. Eles são contra a primeira rodada do pré-sal, marcada para a próxima segunda-feira. Empresas da China, do Japão e da Europa estão na concorrência. Para nós, isso é uma privatização, o leilão que acontece no dia 21, agora de outubro. O grupo interrompeu o trânsito e seguiu até a esquina democrática. Segundo o Sindipetro, os petroleiros aderiram ao movimento e não entraram hoje para trabalhar na Refap. Tivemos uma adesão maciça dos trabalhadores da refinaria. O Sindilíquida também está fazendo uma greve, então os caminhões não estão sendo abastecidos de combustíveis. Nós temos lá a colaboração de todos os movimentos sociais, das centrais sindicais. O troço está evoluindo de uma maneira muito boa. Para este economista, a transação é necessária, pois a Petrobras, sozinha, não tem condições de explorar a vasta área do pré-sal. A Petrobras tem investido muito nos últimos anos e, de fato, já está em um nível muito elevado de endividamento e de comprometimento com os investimentos. De tal forma que abrir para outras empresas explorarem também o campo de Libra e outros campos que virão à frente, permite ampliar a produção em um espaço de tempo mais curto. A Petrobras ainda não se pronunciou sobre a decisão dos petroleiros. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho